e formando eu era estagiário na empresa aí a me formei fui efetivado trabalhei como engenheiro ainda de um engenheiro efetivo de 80 e 84 de 537 quatro anos bastante tempo né 87 que aí foi quando tu a gente foi contratado no final de desejo o início de 88 a gente foi contratado para ser redator do tv pirata e finalmente eu pude trabalhar profissionalmente com humor né até ali era só hobby né a gente fazia no início um jornalzinho que depois virou uma revista caceta popular caceta popular tal entendeu mas sempre hobby não entrava grana vendia no início quando era antes de ser revista quando era só jornalzinho era um jornal alternativo tipo sabe esses caras que vendem poesia em barra era mais ou menos assim a gente ia de barra de mão em mão na praia de mão em mão e ia vendendo babá sabe entendeu é um jornal de humor jornal de humor eu sei que juntou com não sei o que planeta diário planeta diário a caceta popular e planeta diário resultaram em caceta e planeta né se o marcelo é o marcelo contou mas assim é eu não eu não sei eu não sei se o marcelo falou se eu não sei se eu só não lembro é metade era de um lado e metade era de outro não assim a caceta era maior maior que o planeta não é mais forte que eu quero eu volto nos anos 80 entendeu aí o povo é aí mas o que acontece caceta era era um começou com uma a gente é uma turma de amigos tá é inicialmente eu beto silva e marcelo madureira a gente era da mesma turma da engenharia e ali começou a caceta popular porque a gente fazia o movimento estudantil e os caras eram super exercidos sérios se levavam muito a sério tal a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil entendeu e foi a caceta popular e fez sucesso na escola depois a gente vendeu para a universidade e foi expandindo quando quando a gente resolveu quando vai ser o frj tá foda cara a gente aí é foda mesmo de cara a gente passou para engenharia no frj de manhã foda é uma ação era é madureira não madureira passou da turma é ferro por tem muita cola para madureira ele carregou madureira nas costas mas enfim é aí a gente a gente se formou a gente se formou cada um foi para um canto eu trabalhava na promo engenharia que era por um projeto de itaipu né eu era responsável departamento dos apagões e deu certo né funcionou muito bem e aí o o beto era na lista de sistema na price water house e o marcelo era engenheiro do bnds tá vou três empregos maneiro é é emprego maneiro então porra para tirar dali tinha que acontecer alguma coisa relevante né o que aconteceu foi o tv pirata né mas vocês nem nesse tempo aí vocês continuaram produzindo o cacete planeta a gente sempre fez sempre fez entendeu jornalzinho depois virou revista e sempre amador e era um negócio que porra enfim eu morando na na vila da penha eu saia de manhã cedo ia para a faculdade aí da faculdade ia para o estágio do estágio saia de noite ea pra zona sul para casa do do busunda do cláudio marcelo para a gente escrever a caceta entendeu quem que era quem que era de cara que chegaram no cacete planeta pelo planeta pelo planeta foi uberte reinaldo porque o planeta era feito pelo uberte reinaldo eo cláudio paiva e eles eram cartunistas do pasquim jornal das antigas ele gente tem ele já eram humoristas profissionais entendeu então eles sabiam como como lidar com a coisa quando eles resolveram sair do pasquim fazer o jornal deles eles fizeram uma atitude profissional procurar uma editora apresentar um projeto ea editora comprou aquele projeto quando a gente viu o planeta de área estava nas bancas entendeu o que deu a gente a gente ficou muito puto né porque porra o planeta surgiu 84 o a caceta foi lançado em 78 entendeu e nesse ínterim é a gente teve um momento que a gente foi no pasquim eu e busunda fomos no pasquim para tentar que o pasquim divulgasse o livro a caceta popular e tal porra falava aí chegamos lá o edito como é que é o papo qual é a pasquim divulga minha caceta e o editor era o reinaldo na época o editor do pasquim a gente não conhecia o reinaldo de intimidade só era um porra pra gente era um mito né o mito do cartoon do brasil por reinaldo aí passava jaguar milor fernandes assim era a redação dos caras aí enfim a gente a gente chegou lá e o reinaldo pegou o jornalzinho aí é legal tal em gavetou nunca publicou porra nenhuma caralho que o filha da puta ainda roubou o planeta diário a gente falou filha da puta roubou nossa ideia e na verdade nada a ver com isso os caras eram bons para caramba ea ea relação na verdade pesada toda essa zoação era super relax a gente sempre com é colaborou no planeta o planeta sempre colaborou na caceta deu tinha uma relação tima 11 simbiose n é uma simbiose exatamente boa palavra e aí o que acontece é quando a gente foi escrever o tv pirata foi começar e ela não sabe se que tal a gente foi procurado por um produtor musical que era o paulinho buquerque o paulinho buquerque ele tinha uma casa ele tinha uma casa ele era responsável pela programação de uma casa chamada dias mania lá no lá em ipanema e aí a segunda-feira tava vaga e ele procurou a gente fez uma reunião da caceta com o planeta vocês podiam fazer um show lá gente porra achou como assim a gente não se podia fazer junto aí vocês bom eu falo umas coisas para vocês fazerem a gente pensou porra não dá para a gente fazer um show de esquete porque a gente já tava escrevendo esquete para os melhores atores do brasil né por marco nanini regina casé diogo vileiro porra sabe só nego foda luis fernando guimarães só nego foda a gente falou cara a gente vai perder para a gente mesmo né mas isso vai acontecer aí a gente fez um show que era um show de música eram músicas de humor originais não eram paródias entendeu a gente chamou o mushebabe é que foi o diretor musical do cassete planeta depois ficou como produtor musical do programa eu tocava eu nada nada a gente a gente só fazia as letras e cantava né e o mu era o responsável fazer as melodias entendeu então a gente começou junto na época que tava rolando ultraja rigor tava rolando é é aqui no tempo em são paulo tinha o premê esse eu não mangue primeiro tanto breque é língua de trapo enfim grupo rumo era uma galera dos anos 80 ali justamente na época que tava bombando os quadrinhos aqui o angeli glauco laerte essa galera toda na parte dos quadrinhos é uma época o nascimento rock brasil circo voador para-lamas titãs tudo isso a gente fazia parte dessa turma entendeu sabe a gente via via caceta via show a gente a gente fazia shows inclusive tinha um negócio chamado show de playback o show de playback é o seguinte você saia numa noite por vários clubes se é como cantava treco cantava porra nenhuma você botava o disco e fazia dublava um disco na frente uma multidão três músicas e ia embora as músicas de trabalho embora e aí rodava todo mundo rodava por ali porque eles vêm pagavam um dinheiro vivo né na hora na hora entendeu então você chegava em casa com uma linha de dinheiro né entendeu a gente deveria ser legal essa época vamos lá vamos é uma grana aí eu passava em todos os bairros é era boa mas passava lugares assim mais disparos possível tipo assim poderia ter um show aqui outro em santos ai entendi entendeu na mesma noite e aí e o e o piloto não queria saber ele queria que botar porra bicho cara escorriu cara pegava contra mão na avenida brasil caralho era uma loucura cara eu parei de fazer quando eu falei assim cara alguém vai morrer nessa história a gente vai bater o carro é aconteceu algum acidente que você não aconteceu não e tinha as coisas assim e os seguranças também eram truculentos e aí um dia a gente tava subindo tava entrando no palco beleza fez o show tá quando a gente saiu do palco vem um fã bolsuna bolsuna do carabá meteu no socão a gente porra porque o sujeito foi dar essa porrada cara caralho só meu fã aí o cara tava com tudo porra bicho tava três shows sem dar porrada em ninguém ele pira mano a gente falou porra aí na nossa vez na nossa vez na BGS segurança não era assim não mas eles eram meio truculentos também só que porra criança é foda né mas é que os moleques esses caras eles ficam né aquela adrenalina é que eu sou o homem responsável pela segurança em algum momento o cara tem que ir tem que ficar o seu o seu o seu cachê né caralho porra mas aí ele tá me desjustificando né é não eu dimentiria o cara desse hoje em dia mas e aí espero que ele não esteja assistindo se ele tá com essa mania de a gente dá soco nos olhos e tá morto né Qual que foi a reação de vocês nessa hora aí do socão a gente só a gente ficou chapado mas era era muita gente cara o cara dá um soco ali já aqueles cara já sumia a gente era uma multidão enorme era multidão enorme era porque a gente tava dentro do carro eu ouvi essa história já ele contando para o outro segurança já numa outra uma outra parada entendeu não de nada nada você via direito na hora que doideira cara era muita coisa então você estava no momento rockstar do bagulho completamente rockstar que foda completamente o cacete planeta né ele ele realmente foi tipo um dos programas de humor aí mas é pré-programa de tv isso era é isso a gente não tinha programa isso a gente a gente era redator do já era esse fenômeno não o fenômeno que acontecia a situação do playback tinha uma galera da gente a gente chegava lá a gente era os desconhecidos do playback porque tipo tinha por aí a Sandra de Sá é de mota é o traje é o era o lugar que tava todo mundo quer ver os famosos que iam lá e aí o que aconteceu eles armaram os empresários armar um esquema não vou botar assim os caras não teriam condição de pagar para ver um show digamos do Lulu Santos ou show da Sandra de Sá e eles armaram um esquema que o Lulu Santos passava nos bares nos clubes a Sandra de Sá tinha um todo um revezamento entendeu então de vez em quando passava um um artista fazia cinco minutos a gente era um desses assim pode crer aí criou um cenário ali e sempre tinha uma galera vendo sempre tinha entendeu agora os shows da gente funcionavam bem funcionaram muito bem pode crer funcionaram muito bem entendeu a gente fechou fechou em casas grandes no Brasil inteiro começou nessa no dias mania que era uma casinha pequena e as segundas-feiras que acontecia segunda-feira era o dia que os artistas estavam de folga então começaram aí frequentar assistir o nosso show quando eles iam assistir nosso show quando a gente viu o cara era famoso a gente bola uma piada lá atrás na população está aí a gente pensar uma piada aí começou a virar um show cult em que os artistas iam para ver se iam ser sacaneado que da hora e aí o público começou aí para ver o público ser sacaneado não sei depende aqueles aqueles daquela época tá um relax é hoje eu não sei hoje tudo então hoje hoje tudo igual tá difícil mas enfim é mas então tinha essa onda tinha essa onda sabe aí o show eu ficando ficando famosinho tal a gente foi para o teatro maior aí da época a gente já tava botando figura não sei que então a gente foi para uma casa tipo tipo credit carroll daqui né entendi o equivalente o equivalente na época que era o palace né eu não mandei aqui no rio era o canecão tá tá lá em botafogo exatamente acabou 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 entendeu enfim é circulava no era show para mil pessoas e tudo mais aí a gente enfim fazer a gente era redator e do tv pirata e tal aí essa fase do show durou quanto tempo na fase do show durou de 88 até deixa eu ver noventa e noventa e talvez até noventa e sete que aconteceu nove anos 88 foi lançado tv pirata até pirata foi 88 89 no meados de 90 tv pirata acabou acabou por conta da novela pantanal que foi lançada no na rede manchete tem uma audiência absurda derrubou toda a programação o boni tirou o tv pirata junto com os outros programas do ar tá e aí deu a gente apresentou o projeto do tempo do cacete planeta que começou dentro de um outro programa chamado dores para maiores não teve um ano lá e depois que era uma uma androide é é isso a flash assim exatamente e foi 91 esse programa e aí 92 já era o cacete planeta urgente só que nessa época o programa da mensal o programa foi mensal de 92 até 97 tá e 98 ele virou um programa semanal aí quando ele virou programa semanal a gente não podia mais fazer show aí parou tudo entendeu mas foi valeu a pena eu imagino sim valeu a pena a gente negociou valeu a pena porque a gente virou um programa inédito até hoje não tem problema que é que o o elenco é o é a equipe de redação né nós émos atores e autores daquele programa entendeu que zoaram todo mundo é muito engraçado hoje fazer segunda e terça a gente gravava o programa quarta quinta e sexta a gente escrevia o programa só fazia isso e chegar no fim de semana eventualmente tinha uma viagem do programa hoje escrevia ou enfim vou lá alguma coisa também saiam juntos o tempo inteiro imagina é a época de garotada né e tal teve um período que até o busum do aberto silva e o cláudio do manuel eles moravam juntos e aí ali virava meio o qg da galera né vocês nunca saíram na porrada ficaram puto um com o outro todo dia